E olha pessoal, a Mira está de férias, aliás, já estão acabando as férias da Mira, já faz algumas semanas que ela está descansando. E férias, eu sempre falo que férias é vida, férias é tudo de bom, é ou não é? A mente descansa, é fundamental para garantir a qualidade do trabalho, no trabalho e também nos estudos, principalmente agora com o final do ano que tudo fica mais corrido, não é? Vamos ver. A Nelcy comprou uma loja de roupas e por seis anos não conseguiu tirar férias. Depois de seis anos, a gente tirou dez dias de férias. Dez dias! Só dez dias, a Nelcy! Mas foi o suficiente para descansar? Não! Não, esses dez dias não foram suficientes. Pretendia tirar férias esse ano, mas não conseguimos. O cansaço mental afeta também os estudantes. Luísa quer passar em medicina e, para isso, intensificou a rotina de estudos. Ano passado, assim, eu estudava até 11 da noite, mas não fixava conteúdo, sabe? Eu estudava mais mecanicamente e era uma, assim, chegou, acho que, agosto, eu já estava, assim, cansada. Se eu não tinha mais disposição para estudar, eu comecei a ficar doente, sabe? Qualquer coisa já me derrubava, me deixava de cama, febre. Esse ano, não. Eu já foquei, assim, mais na minha saúde. E o que eu percebi é que, mesmo que eu estude menos horas, assim, em horário mesmo, eu tenho muito mais rendimento, sabe? Assim, disposição para estudar. As atividades, além do estudo, como academia e yoga, foram a chave do descanso mental da Luísa. O descanso, eu acho que é fundamental, porque é uma coisa que a gente, principalmente, ouve muito dos professores, que não adianta vocês dar em quantidade se você não tiver qualidade de estudos. Você só pode ter isso se você descansar e se você priorizar a sua saúde. Existe um ditado muito válido dentro das escolas que é, às vezes, menos é mais. Então, isso não quer dizer que o aluno tenha que estudar menos, mas isso quer dizer que ele deve focar naquilo que ele precisa. A palavra do momento é prioridade. Essa escola, em São José do Rio Preto, disponibiliza aulas de yoga para ajudar no descanso mental dos alunos e aumentar a qualidade do estudo deles. Ajuda trazendo mais consciência do próprio corpo e do próprio mecanismo do estresse, como que o meu corpo se altera quando eu estou estressado e de que forma eu posso usar técnicas para minimizar esses efeitos nocivos do estresse. Então, aumenta muito essa questão da consciência, de como eu estou e de como eu posso voltar ao estado de maior equilíbrio, tendo saído dele. Acho que a parte mais importante é você respeitar o seu corpo e se autoconhecer, né? Porque, igual a professora disse, você tem um conteúdo, mas, às vezes, no momento nervoso, você não lembra de nada. E com autocontrole, autoconhecimento, você vai saber lidar com todas as situações e vai poder tirar mais proveito de cada situação da sua vida. Isabela participa das aulas há somente três semanas, mas já conseguiu sentir os benefícios da atividade. A yoga me ajuda bastante com as técnicas de respiração, inclusive me ajuda bastante nos vestibulares, para a ansiedade e tudo mais. Porque, quando você está ali fazendo a prova, você está muito tenso, né? São muitas horas de prova, muitas questões difíceis. E as técnicas de respiração ajudam a não ter o controle emocional, ajudam nas crises de ansiedade. É muito bom. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma